Tudo sobre a compra do Agile, né? Você deve comprar um Agile? Você vai ficar machucado igual eu aqui? Depois que você comprar? Pequeno acidente doméstico que eu tive? Presta atenção na matéria que a gente vai falar tudo pra você que quer comprar, você que está pensando em adquirir esse modelo aqui. Custo-benefício, qualidades, defeitos, motor, tudo. E estamos de volta, galera, com o Chevrolet Agile. Essa versão aqui, LTZ, ano 2011, motor 1.4. Galera, a gente já fez uma avaliação completa, né? Avaliação completa, tudo, porta-malas, tudo. Tem aí no canal, no link da descrição, dá aquela conferida aí. Você vai saber de cabo-rabo a avaliação completa. Hoje a matéria faz parte da sessão Dicas. Dicas de compra. Você quer? Você sempre sonhou em ter um Agile? Você gostou do projeto? Você quer ter um Chevrolet com um bom custo-benefício? Inicialmente, o Agile, galera, sofreu críticas quanto ao seu visual. Então, se a gente olhar aqui, ele não é um visual padrão, né? A frente tem uma grade grande com faróis, esse farol mais em pé. É um projeto derivado da plataforma Corsa. Então, a Chevrolet, pra não gastar dinheiro, utilizou a mesma plataforma do antigo Corsa no Brasil. Então, você fala assim, mas o Corsa era pequeno. Incrivelmente, galera, a Chevrolet fez um trabalho nesse carro. A gente vê características que a gente vai estar mostrando também no interior. Ela recuou o painel, né? Ela fez um aproveitamento de espaço que fez com que esse carro tivesse um projeto com bastante espaço. Então, você vai perceber que, apesar de ele ser um hatch pequeno, ele tem muito espaço interior, espaço para as pernas e também um excelente porta-malas acima da média de 327 litros. Acima de qualquer concorrente da época, tá? Questão do visual, galera. Olha, isso aí tem uma coluna C bem diferente aqui, ó. É questão de gosto pessoal, né? Eu até prefiro mais os Agile de última geração que vieram no Brasil. A Chevrolet deu uma melhorada no visual dele, mas isso é relativo. E também um carro fácil de se comprar. Hoje em dia, no mercado de usados aí, você consegue ele a excelentes preços, né? Carro barato pelo que ele traz. Apesar dos erros de projeto que a gente vai estar falando, ele é um carro muito bem equipado, galera, que é outra qualidade dele, tá? Modelos esses como o LTZ, você vai ter... Presta atenção, faróis com acendimento automático, você vai ter computador de bordo, você vai ter piloto automático, check, control, som com Bluetooth. É um carro, por exemplo, que as luzes faróis de acendimento automático é muito útil, você que tem uma garagem escura. Então ele tem mimos que a Chevrolet acrescentou bastante, visando atrair o consumidor em um ano de queda de vendas da Chevrolet no mundo, né? A Chevrolet precisava trazer algo mais, né? Apesar do visual controverso, é um carro muito bem equipado, barato e com um excelente custo-benefício que eu falo pra vocês. Esse motor 1.4 Chevrolet, galera, é um motor muito bom em questão de peças, né? Reposição de peças, oferta de peças. É um motor durável, um motor que não tem problemas crônicos. Para o carro, ele é bem, ele serve bem, tem uma boa potência, né? As marcas aí, né? Para o que ele se propõe. Você não vai ter problema de quebras, o carro não tem problemas mecânicos, não tem problemas crônicos. O que acontece com o Agile é a questão do consumo. Muitos consumidores reclamam, né? O consumo dele tem um consumo um pouco alto, se comparado com outros veículos da categoria dele. Então, podemos dizer assim, que na motorização, ele vai ter esse pró e esse contra. Depende muito do jeito que você guia, né, galera? Como você fala assim, e os pontos negativos? O carro não tem defeito? Você falou que ele é bem equipado, você falou que ele é espaçoso, tem bom porta-malas, bom leque de equipamentos. Galera, ele é um carro, como um carro popular que a Chevrolet F fez, né? Ele tem alguns problemas de acabamento, basicamente o carro é em plástico interior, mas nada que seja diferente, né? Na concorrência. Outra coisa que eu achei interessante, muita gente fala mal do Agile na questão que os pedais são mal colocados. Galera, eu dirigi ele aqui e não senti diferença nenhuma, tá? Em questão de se o pedal é torto, se é um milímetro para frente, milímetro atrás, faz diferença nenhuma para quem dirige, tá? Outra questão que eles falam também, ah, que o retrovisor é muito perto da cabeça. Também não percebi, né? Eu acho que isso aí é até uma questão que a Chevrolet utilizou para aproveitar o espaço. Você percebe, andando nele, que o painel é bem curto, painel curtinho. A Chevrolet fez o quê? Jogou a parte do painel para dentro, tá? Para a cabine ficar mais próxima, consequentemente vai ficar mais próxima do vidro. Não vejo como um erro de projeto. Basicamente o carro tem algumas questões que tem mais plástico, tá? Ruídos internos, mas nada que seja absurdamente diferente, tá? O carro ainda tem um bom acabamento, você vê que os bancos são uma espécie de veludo. Mas já falamos dos pontos positivos, pontos negativos, mas e na hora da compra? O que observar? O Agile tem alguns cuidados que você vai ter. Digo para vocês, é um carro que não tem problemas crônicos, não tem problemas crônicos de superaquecimento. Eu lido aqui com relatos de proprietários, né? Por exemplo, quando você for comprar um Agile, é bom dar uma conferida nos coxins do motor. Acontece bastante, às vezes você vai arrancar, né? É uma dúvida que muita gente tem, tá? Quando você vai arrancar o Agile, dá a impressão até que é um problema na embreagem. Sabe quando você vai arrancar, o carro dá aquela picada. Muitos acham que a embreagem está com problema, mas na verdade é um problema muito comum no Chevrolet Agile, é a questão do coxin do motor. Algo nada difícil de resolver, tá? Uma troca simples, que você troca e você vai perceber que o carro não vai dar essa tremida quando você arranca. Outro defeito que acontece com certa frequência são problemas de ignição, né? Falhas no funcionamento do motor. Geralmente, nos Agile, são a bobina. Então, um scanner, você levando no mecânico, dá uma conferida na bobina, na ignição dele, tá? Você percebe que o carro está com falhas no funcionamento, né? Que é um funcionamento irregular, como se estivesse com um bico de injeção entupido. geralmente, nos Agile, são problemas na ignição e na bobina. Outro pequeno problema que acontece, repito, não é problema crônico, são só observâncias que você vai ter, tá? A ponteira de escape, geralmente, do carro, né? O escape, geralmente, costuma ser meio frato, tá? Não costuma, costuma não aguentar muito o nosso combustível, que, na verdade, é um combustível porcaria. Chega em vários casos a apodrecer o assoalho do carro. Isso aí você vai observar muito bem se você ligar o Agile, o motor está funcionando sem barulho, né? Você dá uma olhadinha por baixo, não tem buraco, o barulho dele está normal, né? O escape não tem problema nenhum. E se você perguntar sobre recal, né? O Agile teve um recal de modelos 2010, que passaram pela troca da mangueira do combustível e, em alguns casos, houve rachaduras. Então, você vai conferir no manual do carro, né? Nesses veículos de 2010, se a Chevrolet fez essa troca. O carro não tem problemas crônicos, a questão do visual. Se você acha bonito, fique com ele, né? Não ouça a grande boiada. A grande boiada, às vezes, segue tendências, né? Ah, vou de gol e de palha porque todo mundo compra. Então, deixa a boiada aí. Você tem personalidade, você gosta do carro? Compre, tá? Só siga essas dicas aí de compra, observe ou compre em lojas especializadas, que é o caso da MC Shop Car, que está dando aquela força aí. Desde já, aquele agradecimento e pedindo para vocês se inscreverem no canal, galera. Dê aquela força que gosta do nosso trabalho, né? É de graça, vai ajudar a gente bastante. E também, no Instagram, maiores dúvidas, pode chamar a gente, galera. A gente atende a todos. Um abraço a todos aí e até a próxima. Música Música Música